Léo Magalhães, ao vivo! Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Léo Magalhães Léo Magalhães ao vivo Outra vez Meu coração te procura Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Com esta saudade bandida Falta amor Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Sem seu amor Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Mas eu traí Mas só foi um momento de ilusão Loucura Desespero Obsessão Perdão Mas como ela é sua amiga Sou apenas carne Sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti a sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar eu só amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura Desespero Obsessão Perdão Mas como ela é sua amiga Sou apenas carne Sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti a sedução Já te contei Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar eu só amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Hoje está fazendo o mês que ela foi embora Hoje está fazendo o mês que ela foi embora Sou trinta dias que eu estou Nesta louca saudade Não tenho notícias Não tenho notícias Nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Oh paixão Léo Magalhães De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Alô? É você? Sou eu Fiquei sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha foto Você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Segue a sua estrada Com outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Segue a sua estrada Eu já te esqueci Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o dia do Hoje é o primeiro Dia do Dia do Léo Magalhães Léo Magalhães Tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só Tá perdendo a razão, vê se cai na real Porque o ontem não volta, o amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda A fila andar Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro, rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando e quando eu fui embora Fiquei te olhando e quando eu fui embora Enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães, ao vivo Paguei minha conta, olhei pra bandida Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando viajamos Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar 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 Léo Magalhães A mulher que eu adoro, não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro, outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro, pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo, meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos os meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos os meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão Da minha estrada Léo Magalhães ao vivo Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão, farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão, me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama, se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama, se ama Não existe idade, é só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão, farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão, me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama, se ama Quando a gente se ama Não existe idade, é só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama, se ama Se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama, se ama Não existe idade, é só felicidade Quando a gente se ama Léo Magalhães Léo Magalhães A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Aceite o meu coração E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Léo Magalhães ao vivo Léo Magalhães ao vivo Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes É a loucura da paixão Às vezes Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar O outro pede pra ficar É a magia do momento É emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Às vezes Às vezes tira até a paz Às vezes tira até a paz É a loucura da paixão Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes É a loucura da paixão É a loucura da paixão Às vezes Às vezes É o coração Às vezes Às vezes Tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga O carinho Nem lembra O carinho Como começou Depois da briga O carinho Nem lembra Como começou Depois da briga Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnobar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnobar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver, já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero de novo em minha vida Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães ao vivo Eu estava muito bem sozinho Sem ninguém no meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido um dia Jurei que não iria mais me apaixonar E quando eu menos esperava Você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração E quando eu menos esperava Você aparece Eu me enlouquece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar Eu me enlouquece E a carne é fraca Me faz sonhar Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Léo Magalhães, ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Vem me pedindo perdão Sou mesmo escravo Sou mesmo escravo do seu coração Alô motoristas de todo o Brasil Alô motoristas de todo o Brasil Todos os dias Todos os dias com minha carreta gigante Eu levanto Eu levanto, vou seguindo a minha estrada Descanso o dia Pra viajar a noite Eu gosto tanto, tanto Do silêncio da madrugada De leste ao oeste Sul ao norte é sempre igual Chuva forte, temporal Aumenta a minha tensão Vou com cuidado Eu não posso parar Tenho hora pra chegar Tenho hora pra chegar E descarregar o caminhão Eu vou rodando Com a carreta pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também meu caminhão Léo Magalhães De faróis baixos Vou seguindo pela pista No volante sou um artista Mas não posso vacilar Pois lá na frente Tenho a curva perigosa Reduzo a velocidade Freios não podem falhar Passa o perigo Aperto no acelerador Saudades do meu amor Machuca meu coração Ligo um grande Uma moda sertaneja Espanta toda a tristeza E digo adeus A solidão Eu vou rodando Com a carreta Pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também meu caminhão Eu vou rodando Com a carreta Pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também meu caminhão Eu vou rodando Eu vou rodando Uma moda Deixam marcas pelo chão Aniquem lheira, ameira virou Te lheira, meira, 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 meira Meira, meira, glória ando ferra virou Ando o meu filho de mim é festa, não vou encarar Te lheira, meira, 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 meira Tchau. Tchau. Tchau.